Olá, seus caras de maracujá! Tá começando mais um vlog hoje, e onde que a gente tá hoje, Bia? Em Casimiro de Abril. A gente tá aqui em Casimiro de Abril, na Cascata, no Festival da Banana. Então, acompanha o vlog que a gente vai gravar aí. Tchau! E se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Tchau! 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 Claro! Nós temos os nomes pro cavalo. É Maribelda, Kiko e Kikilda. Gente, aqui é o rio. Pode se deitar na presa, se vocês quiserem. Tá? Aqui é o rio, bem chicote. Não é aquele riozinho, não. Então, é isso A gente vai ter mais coisas Tem um pato ali, gente Vocês estão vendo? Ali, gente, lá no cantinho Branco, gente Dois Vocês estão vendo direito, eu tô Tá gravando? É, eu já faço Vamos lá. Vamos lá. Estou esperando o povo chegar para você começar a vender, que até agora eu não vendi nada, mas está bom. Mas ontem foi boa. Ontem? É. Deu para a gente quebrar o galho aí? Está bom, obrigado. Está legal. Estamos andando na trilha. Calma. Estamos andando na trilha perdida. Tem dois lados. Mostra os dois lados. Tem aquele e tem esse. Mas a gente ainda não sabe para qual vai, né? A produção vai falar um pouquinho sobre a trilha. Onde a gente vai e o que a gente vai fazer sobre a trilha. É, nós estamos andando na trilha e não sei mais o que eu vou falar. A gente vai ver a ponte de arame. Eu acho que é a ponte de arame. Eu acho que é de arame. A gente vai passar em uma ponte que balança. Pronto, a gente já passou. A gente foi até a metade da ponte e voltamos. Porque a outra metade já ficou caindo. É, verdade. Verdade. A gente foi até a metade da ponte.